O Corpo Meio Voltaixo de Pauzento é alertado por um acidente aldo-aldeário, absolutamente uma situação entre os português e os português, os português, os português, cerca de 8h36, para a ação da nacional 103, na cidade de Pauzento Pauzento. O local foi assinado as duas amostas de fogo, o local foi assinado a autoridade de Pauzento Pauzento. O Corpo Meio Voltaixo de Pauzento.